Olá, minha amiga, meu amigo, chegou a hora do nosso encontro neste domingo, 17 de dezembro, agora de volta ao nosso costumeiro estúdio. E para lembrar uma coisa para vocês, eu falei aqui, se não me engano, domingo passado, sobre uma oferta desse jornal que, para mim, está no topo do jornalismo brasileiro, a Gazeta do Povo de Curitiba, em sua edição digital, eu estou lá com o Lacombe, com o Cuso, com tanta gente boa, Cristina Grêmio, e uma oferta sensacional. Ou você paga, imagina só, um real nos três primeiros meses e depois o preço normal, ou dez reais por mês o ano todo na assinatura. Já dá aí uma diferença de uns duzentos reais de bônus. Só tem uma coisinha. Amanhã é o último dia, segunda-feira, 18 de dezembro, a promoção termina lá. Então, uma prece, se eu vou dar aí o link, que é www.gazetadopovo.com.br A promoção foi feita pensando em pessoas da sua qualidade, que tenho certeza vai gostar da Gazeta do Povo, dos colunistas, da informação, da crítica. Só falta uma coisa na Gazeta do Povo. Medo. A Gazeta do Povo acha que jornalismo tem que ser feito com coragem. E, além disso, tem mais. Veja só o brinde que está lá no www.gazetadopovo.com.br Você decide, você ganha um e-book chamado Não é possível que eles disseram isso. Juntando aí as melhores frases dos nossos políticos, celebridades e até jornalistas, nesse ano que passou. E no ano que vem a gente se encontra. Pela Gazeta do Povo também. Tá bom? Então, feita essa recomendação, não esqueça de outra recomendação. Confira sua inscrição, que às vezes tem desaparecido. E, ao final, não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Bom, o primeiro assunto de hoje, vocês viram aí, foi aprovada a reforma tributária. Numa sexta-feira, tinha coro numa sexta-feira, na Câmara dos Deputados. E o coro é o suficiente para votar em primeiro e segundo turno. Interessante que eu lembro, eu cobri a Constituição, a intenção dos constituintes de falar em duas votações é que houvesse duas votações em dias diferentes. Fazem uma primeira votação, depois ausculta a repercussão entre os mandantes, que é o povo, que são os votantes, os eleitores. Eles estão lá para servir os eleitores, para atender a demanda dos eleitores da população. Era para isso. Mas agora votam, primeiro e segundo turno, na mesma sessão, praticamente. Aí encerra uma, já vai outra, segunda sessão. E olha aí o resultado. Seriam necessários 307 votos, ou seja, 60% do total de deputados. São 513. A Constituição fala em 3 quintos. Só para atrapalhar você, porque fração sempre é complicado, só que 3 quintos e 60% é a mesma coisa. Podiam ter escrito 60%. Então, na primeira votação, deu 371 votos a 121. Na segunda votação, 365 votos a 118. Tomaram cuidado de apenas não votar, excluir coisas que foram aprovadas no Senado. Porque se modificassem coisas aprovadas no Senado, ainda teria que votar para o Senado. E aí, está no fim do ano, não é sempre assim. Todos os fins de ano é aquela correria para aprovar coisas às pressas. É sempre assim. Então, apenas suprimiram algumas coisas. E só para a gente resumir, é o imposto sobre valor agregado. Tem dois tipos. Um chama de contribuição, outro de imposto sobre bens e serviços, e o outro é imposto sobre bens e serviços. Um eram impostos federais, o PIS, o COFINS e o IPI. Virou a tal contribuição sobre bens e serviços. E o outro eram impostos estaduais e municipais, o ICMS e o ISS, que virou imposto sobre bens e serviços. Contribuição e imposto. E a alíquota é 27,5%, mais as coisas que vão chegar aí, que a gente não sabe até onde vai. Tomara que apenas empate com a carga fiscal de hoje, que não aumente. Se a gente tiver muita sorte, fica um pouquinho menor, 1% menor. Mas não creio. E tem um período de transição de 10 anos. Tomara que não haja confusão nessa transição. Confusão é quando vale uma coisa ou vale a outra. Enfim. Mérito. Simplificou. Diminuiu o número de impostos. Simplificou para o quê? Para o contribuinte e o pagador de impostos acertar mais. Pagar mais. Ficando mais simples, a tendência da pessoa é pagar, não se complica. E outra coisa... Pois é, interessante que a indústria festejou. Comércio e serviços ficou com o pé atrás. Cautela. E o agro, minha gente... Pergunte para o pessoal que está no agro. Eles estão... Eu não sei se o termo é decepção, ou desânimo. Isso é muito perigoso. Eu lembro muito aqui que o milagre econômico se deu, não por causa do Delfim Neto ou do Médici. Se deu por causa do entusiasmo e do otimismo do povo que compra, que vende, que emprega, que investe, que cria empresa, que produz, que comercia. Comercia, sim. Inventaram comercializa. Comerciar. E que fabrica, que exporta, que importa. Todo mundo animado. O Brasil cresceu, em média, 11,2% ao ano, durante um bom período de uns 4, 5 anos. Então, em tudo aquilo que foi suprimido, suprimiram também, tem um imposto seletivo, que é para pegar certas atividades, digamos, cigarro, álcool, e estava pegando arma e munição. Foi um dos que tiraram esse tal de imposto seletivo sobre compra de arma e de munição. Bom, então, não mudando muito de assunto, um deputado federal, Alexandre Leite, do União Brasil, São Paulo, que tem porte de arma e estava armado. Foi abordado na... Acho que foi na Avenida Ibirapuera, São Paulo, por dois bandidos de moto, dois assaltantes de moto, que já chegaram atirando no carro dele, para ele parar. Aí ele parou e os recebeu com... O pessoal chama na rede social de celular com flash, né? E ofuscou um deles. E... Legítima defesa dele e da mulher dele. É o... Legítima defesa de outrem também existe. Agiu em legítima defesa. E... Um assaltante a menos nas ruas de São Paulo. Ele teve... 192 mil votos. O Alexandre Leite. Acho que na próxima eleição vai ser muito mais votado. Bom... É... No dia da aprovação de Flávio Dino, por 47 votos, o Gourney foi aprovado com 65 votos na Procuradoria-Geral da República. Flávio Dino aprovado com 47 votos. E Lula festejou de um modo que, se eu contasse aqui para vocês, vocês poderiam achar que eu me enganei. Então, eu vou mostrar para vocês. Todo mundo publicou isso. mas tem que publicar porque a gente quase não acredita. Porque fica aquela coisa não existe mais comunismo. Ministro do Supremo disse que não existe mais comunismo. Não, está chamando. Onde é que se viu chamar o ministro da Justiça de comunista? Então, ouçam aí da boca do presidente da República emocionado quando recebeu a notícia. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje pela primeira vez na história deste país nós conseguimos colocar na Suprema Corte deste país um ministro comunista um companheiro da qualidade do Fábio Dino. Pois é, o presidente já havia meses atrás dito que ah, nos chamam de comunistas pensam que nos ofendem pelo contrário temos orgulho disso. Então Supremo eu mencionei Supremo Supremo anunciou agora que está em 12 milhões o prejuízo da invasão do Supremo. Foram 951 itens ou destruídos ou desaparecidos furtados acho que não é furtado é roubado se houve entrada violenta forçada e ainda 106 objetos de valor histórico irrecuperáveis tem um busto de Rui Barbosa que recebeu uma pancada que não vai ser não vai ser consertado para mostrar o ato do do vândalo que fez isso. Imagina vai lá para bater no Rui Barbosa que é um sujeito que não tem nada a ver com as questões atuais muito pelo contrário e bom 30 foram condenados de 3 a 17 anos de prisão eu vi interessante a condenação de um foi preso ele estava com faca e foi acusado de golpe de estado antigamente talvez sim golpe de estado com faca com adaga com espada mas hoje em dia ninguém dá golpe de estado com faca foram presos só para lembrar investigados 1.300 cerca de 100 ainda estão presos eu acho que já está menos de 100 porque o ministro Alexandre de Moraes mandou soltar 18 então é isso de Brasília Alexandre Garcia